Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho É difícil dizer, né? Tem fome e às vezes não tem fome. Olha, eu tenho fome de bebê. Eu tenho fome de bebê. Eu tenho fome de saúde. É... Eu tenho fome de alimento. Só que eu acho que a minha fome é toda vez que eu digo. Eu tenho fome de bebê. A gente não quer só comida. A gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida. A gente quer sair da cara com qualquer barba.